Olá meus bem-vistos, povo lindo de Deus Paz do Senhor, povo lindo de Deus Povo que vai morar no céu abrindo em cima Propére nos 4.23 Quem tiver uma caneta sublinha bonitinho Porque aqui a gente só vê moças e rapazes Espirituosos, para a glória de Deus Está difícil, tá? Está difícil achar um povo santo na terra Um povo que não se contamina Um povo que não se influencia Com essas coisas ruins que estão aparecendo por aí E a notícia ruim vai piorar Porque cada vez mais Propére nos 4.23 É um versículo só 4.23, nunca esqueça Esse versículo Eu já preguei em dezenas de vídeos Em dezenas de igreja Foi o primeiro versículo que eu ouvi Fora o Salmo 91 E o Salmo 23 Porque o Salmo 91 E o Salmo 23 O universo conhece É esse versículo que foi uma tia minha que disse pra mim Na casa dela Então pra piorar As coisas Nós estamos vivendo já o tempo da apostasia Não, uma coisa que Jesus disse foi Não se assuste Não fiquem admirados Porque as coisas vão ficar piores Quando ouvires Quando ouvires falar do filho da perdição De guerras, rumores de guerra Lembre de mim Que eu estou voltando Em Matheus 24 Eu estou voltando Pra buscar vocês Pra mim mesmo É muito legal É muito bom Saber que Esse plano vai deixar de existir E que você Abriu mão de muita coisa Na sua vida Ah pastor Mas eu gosto de ser assim Pra você ter Jesus Na sua vida Minha filha Você vai ter de abrir mão De muita coisa Na sua vida Viu? Você viu o que Jesus disse Em Matheus? Quem perder sua vida Achá-la É aquilo que você gosta Tipo Mas eu adoro isso aqui Não vai deixar de adorar Vai Mas eu posso Eu só vou se tiver isso Quem tem Jesus Quem Jesus escolheu Não tem escolhas O livre e abrigo Não existe Ele só existe pro mundo Os cristãos Quando algumas pessoas Ou a Bíblia Você acredita que Eu nunca vi na Bíblia Escrito a palavra Livre e abítrio Você já viu aqui Porque eu já li várias vezes A Bíblia Eu nunca vi escrito Em nenhum livro Na Bíblia Em nenhum capítulo Em nenhum versículo Escrito Você tem o livre e abítrio Nunca vi É isso que a Bíblia diz O que eu vi na Bíblia É Deus Jogando Jonas Na boca de um peixe gigante Porque não queria pregar O que eu vi na Bíblia Foi Deus jogar Paulo no chão Provavelmente de um cavalo Porque Paulo era rico E ele andava de cavalo A Bíblia não fala Mas a gente supõe Não tem como o Flávio Vim de São Paulo Pragar de pé Porque hoje existe 200 cavalos 130 cavalos Se não existe Existe pássaro de fogo Avião Né? Então a gente Dá um jeito Pra chegar aqui Todo ano E Deus nos honra Eita, mas honra Melhor lugar de estar Melhor lugar Pode acreditar Os lugares que eu me sinto Mais feliz Eu estou descansando Meu Senhor Eu estou descansando Meu Senhor Uma pessoa que chega Na minha idade 48 4.8 Você Você Deixa a Bíblia Bem a ver Que já já começa a pregar Você faz uma ideia Do que passaria O maior sonho Da minha vida Hoje Você faz uma ideia Ter a sua idade Eu queria ter a sua idade Você é Mateus, né? Você é Mateus? Eu queria ter a sua idade Mateus Quando eu peguei no seu rosto Ontem Foi dizendo assim Que eu queria ser igual a você Eu queria voltar Com meus 16, 17 anos Com a minha mente Que eu tenho hoje Com a cabeça Que eu tenho hoje E conhecendo Jesus Porque quando eu tinha 16, 17 anos Eu não sabia dizer não Para o pecado Para as minhas vontades Vamos Vamos Às vezes eu não estava Nem com vontade Mateus Você quer? Vamos então, né? Quer fazer? É o jeito Ah, mas você não está com vontade Não Mas eu estou aqui, né? Estou falando Eu disse Ai, a amizade não influencia ninguém A Bíblia está errada? Eu esqueci de pedir Assim, Mara Que todos que viessem para a igreja Viessem Uma caneta E um caderninho O que você vai aprender? 1 Coríntios 15, 33 As más companhias Corrompem os bons costumes Não era assim Tão bonitinho Novinho Cheirosinho Aceado Vaidosinho Vamos Vamos Você quer? Não Tão bonitinho Você vai? Não sei Porque eu já estou aqui No Teu bonitinho Preciso disso Era assim minha vida Satanás Criava situações Onde eu estava ali Interacreditado Que está na chuva Para se molhar E isso depois Traz um peso Uma frustração Uma angústia Não era o que eu queria Na minha idade De 16 anos Eu queria Eu queria ter conhecido A André Também Do 15 Eu queria ter conhecido A Sofia Era que eu falava Eu não vou casar Se eu tivesse a cabeça De hoje Né Sofia? Mas hoje As meninas Querem namorar Querem fornicar Querem pegar Querem apoupar Querem apassar Querem almoçar E depois podem enjoer Tá certo Nós não Gostei de você Não Quero não Achei uma melhor ali Mas você foi muito fácil Como a gente tem Um público mais De meninas hoje Eu mudei Essa palavra aqui Mas não significa Que não serve Para o homem Tá? O homem tem que ser virtuoso Virtuoso Homem não é quem pega Várias mulheres Mas é quem conquista Várias vezes A mesma namorada Noiva E a esposa É quando Satanás Colocar a diversidade A dificuldade A diferença Entre ambos Você dizer Não Separar Não Superar Trocar É trocar De defeito E escolhe melhor Quem sabe Esperar Quem espera Tem direito De escolher Princesa Não pega A primeira tranqueira Gatinho arranha A maioria É urubu Igual o cara É? Viu? Guarda O que você tem De mais precioso A morada No seu corpo A morada Do Espírito Santo O que é bonito Não é para mostrar Pelo contrário É uma geração Bomba Besta Compre um celular Bom Vai para frente Do espelho Bota na frente Da cara Ainda mais bem Não É para esconder Provérbios 423 O pregador Fica em pé E lê bem alto Vai pregador Ó Toma posse Lê Lê em voz audível Provérbio 423 Sobre tudo O que se deve Guardar Guarda o teu coração Porque dele Procedem as fontes Da vida Pode acertar Em outras versões Vai dizer Guarda o teu coração Ele procede As saídas O que sai Do seu coração E quando eu falei Coloque a mão Do seu coração aí Você já está Com a mão do coração? Não Você estava com a mão Do seu coração Você tirou a mão Do seu coração Coloque a mão Do seu coração Coloque a mão Coloque Isso Forte A mão do seu coração Seu coração não é Não é É aqui Coloque a mão Do coração Toda a igreja É aí É aqui Que é o seu coração É daqui Que procede Toda a saída É aqui Que a gente tem vontade De se alimentar A vontade De dormir A vontade De brincar A vontade De pular A vontade De se alimentar A vontade De pecar É daqui De tudo Que se deve Guardar Guarda Os teus Pensamentos Guarda Você anota Todos os versículos Pregador Pregador Que o ano que vem Você vai estar ministrando Aqui na frente Com a gente Guarda E quando a Bíblia fala Guarda É cuida É cuida Preserva É isso que é Cuida dele Cuida dos seus pensamentos Aí a Bíblia é muito perfeita As pessoas que não querem Jesus Elas vão ficar procurando Brechas Prefeitos Refeitos Razões Para viver sua vida Mas a Bíblia fala o que? O primeiro Acho que é o primeiro João 3 Colossenses 2 Pensa nas coisas que estão lá de cima Pensa nas coisas do alto Coloca o primeiro João 3 Colossenses 2 E quando eu falo assim É para você ler todo o texto É para ler só Eu sei o versículo Mas eu falo o capítulo Para você ler ele todo Porque crente hoje É preguiçoso Pastor onde está na Bíblia? Eu falo de Gênesis e Apocalipse Não, pastor Por favor É grande Qual lugar? Pelo menos no capítulo É bom falar Colossenses 2 É perfeito 3 Falam do amor 1 Coríntios 15 Fala das companhias Das amizades Sim Então por isso que a Bíblia manda Pensa nas coisas Que são do alto Porque se você começar A pensar no que é da terra Você quer tudo Menos Jesus Né? Tudo Tudo Até Tiago 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 4, 7 Ontem o Mike Pegou um versículo Que eu gosto muito Oito, né? Ontem de ontem Mas o 7 diz o que? Se sujeita a Deus E Resiste o Satanás O Diabo Resiste as coisas do mundo Porque o mundo é do Diabo O mundo está no Diabo O mundo jaz no Malíro O mundo serve a Ele O mundo adora a Ele Por isso O meu canal não tem bilhões de seguidores Tem a minoria Por isso o meu canal O nosso trabalho Não tem milhares de engajamento Porque é a minoria Que vai gostar do nosso trabalho O mundo não gosta de Flávio Amaral Eu sou odiado Andréia é odiada O Rick O Mike Porque a gente anda na contramão As pessoas dizem assim Eu posso ser o que eu quiser Mas eu Flávio Amaral O LPD Minha esposa E toda a nossa equipe Diz não Nós somos o que Deus Diz que nós somos Não, mas eu estou com vontade De virar Pão Bi Di Bi Tri C LGBT Né? 4K 5G Full HD Não Nós somos o que Jesus Diz que nós somos A imagem e a semelhança De Deus Eles estão encurralando As pessoas Empurrando a goela Abaixo das pessoas E a gente está preparando Vocês para não aceitar isso Estão empurrando Na goela das pessoas A ideologia de Gênero Mas nós Acordamos E olhamos A ideologia De Gênesis Nós olhamos Ao nosso terredor E vemos Quando a gente Vem para um lugar Desse A gente vê A ideologia De Gênesis E Deus Fez o céu A terra Os homens Para habitar E usufruir De tudo isso aqui Acredite Eu já fiz de tudo Na minha vida E tudo o que eu queria Era ter sua idade Mateus Sua beleza Sua juventude Para mim não fazer Nada do que eu fiz Mas Tiago 4.8 Se achei a Deus E isso Chega na você Viu? Isso é muito bom Eu fico com a palavra De João 9 Que Mike disse Ontem E de ontem Por que Deus? Por que Senhor? Eu fiquei até os Trinta e oito anos Trinta e oito anos Da minha vida Até um tempo Desse Antes de casar Com André Trinta e seis anos Com trinta e oito Eu casei com André Trinta e nove André tinha trinta e oito E eu Por que meu Deus? Por que me deitei Com tanta gente? Por que sujei meu corpo Com os quatorze Treze Doze anos? Por que conheci o sexo Então criança Sexo não Sexo é entre Homem e mulher E santo Após o casamento Nunca esqueça isso Meninos Nunca esqueça Nunca esqueça O que eu estou falando Vá por mim Vá por essa palavra Sexo É entre Homem e mulher E santo Após o casamento Segue essa lei de Deus É uma ordenância De Deus É um princípio De Deus E princípio Não se quebra Não tem volta É uma aliança As pessoas estão destruídas Por quebras de princípio Por quebras de aliança Por relações Sem compromisso Sem aliança Para mim não ser tão vulgar Porque eu já fui muito vulgar Nas palavras Use-me Abuse-me E jogue fora Qual é o próximo? A esse eu não gostei Não essa tinha mal hálito Essa me lambuzava toda Essa não foi bom Esse não foi bom Vamos para o próximo Não essa é preta Essa é branca Essa é amarela Não Ai já peguei Ai falta uma japonesa agora Não falta uma mais negra Que é mais lindo ainda E as pessoas continuam vazias Vazias Mateus O que eu vou usar Agora só sei o segundo E o inferno é eterno É eterno Não vale a pena Trocar Deus Jesus Por um momentozinho de prazer Da sua carne E moral Pastor Mas aí como que eu vou conseguir Pastor Olha que idade Eu tenho 17 Eu tenho 18 Pastor Me ajuda aí Como é que eu vou conseguir Rejeitar o desejo Guardando seus pensamentos Como é que guarda o pensamento? Se a gente sonha Não domina sonhos A gente tem pesadernos horríveis Eu lembro que uma das minhas Uma das piores coisas Que eu fiz na vida Que eu não vou entrar em detalhes Eu não vou falar Que é muito vergonhoso Foi depois de um sonho Que eu tive Que é o Eu sonhei ficando Com uma pessoa Que eu odiava Quando eu acordei Eu falei Não, mas eu odeio Essa coisa Eu detesto Eu não vou nunca Quando eu encontrei Com a pessoa A noite Que a pessoa Tocou em mim Quatro anos A minha vida Foi destruída Quatro anos A pessoa que eu mais odiava Foi a pior pessoa Foi a pessoa Que eu mais amei Que eu tive Uma paixão infame Onde destruiu Minha vida Onde eu acreditava Que era amor Onde eu acreditava Que foi Deus Onde eu acreditava Que eu tinha nascido Num corpo errado Eu acreditava Em toda a baboseira Que me colocava Na mente Por quê? Porque eu não guardei O meu coração Eu entrei De saia Calcinha Machucando Meu órgão genital Que imagina Imagina em você Vai pregador Estou tendo que Esconder para baixo O trem Em Minas Gerais É tudo trem Tá? Não Como é que Não se prende O passarinho É fugir Da natureza humana Deus não fez Para isso Queriam ser igual Uma mulher Doía Machucava Na frente do espelho Peito de mulher Cara de mulher Cabelão Grandão Bonitão Bonitão E todo mundo Olhava para mim E dizia Perfeita Linda Parece uma mulher E o Espírito de Deus Falava no meu coração Não Você é um homem Você nasceu homem Você é macho Todas as vezes Todas as vezes Que eu tomava banho Que eu arrancava Aquilo do meu corpo Com a mão assim Fininho De vinil De couro De tecidos especiais Jogava fora O espelho Me mostrava Que eu era homem Apesar da fisionomia Feminina Do jeitinho Feminino Por quê? Eu entrei na casa Da minha tia De sutiã Cabelo enorme Bem maquiado Uns brincos Enormes De pena Gostava de brincos Longos Grande A roda Grande E minha tia Meu filho Minha tia Me chamava De meu filho Ela não aceitava Falava Tia Meu nome é Flávia Não Meu filho Não Não tia Eu vou para a Europa Vou operar Vou virar mulher Eu sou mulher É não Meu filho É não Estou arrependido Em nome de Jesus Eu não entendi nada Do que ela falava Aí ela disse assim Para mim De tudo Que se deve Guardar Meu filho Guarda O seu coração Porque é Ele que procede As fontes Da vida Falei O que é isso Tia Que lindo Coração É o que é o coração É aqui Guarda Seus pensamentos Não deixem Destruir O que tem De bom Dentro de você Não Falei Não tem Nada de bom Em mim Tia Eu não sou Bom Eu sou Ruim Eu sou Gay Travesti Ladrão Drogado Bandido Eu sou Tudo de ruim Não Não é Não é Meu filho Você é Você é Um menino Bom Você é Honesto Você é De Jesus Deus Não te fez Assim Deus Não te fez Assim Sabe Tem uma música Que eu gosto Muito Uma canção Talvez a Andrea Consiga louvar Ela no final A gente louva Junto Que a gente Quer essa letra Páginas Na vida O diabo Desdenhou É diferente Desenhar Ele desdenhou Uma história Para mim De fracasso De derrota Da rosa Nascimento Essa canção Desdenhou Uma história Onde o final É triste Morte Sem amor Porque Gozar Não é amor Prazer Não é amor Pesão Não é amor Atração Não é amor Ai Foi a primeira Vista Carnalidade Capeta Ninguém ama Ninguém A primeira Vista Amor A primeira Vista Mentira Demônio Não é amor A primeira Vista É carnalidade A primeira Vista Paixão Infame A primeira Vista Devacidão A primeira Vista Estão olhando Para os seios Durinho Para o corpinho Bonitinho Para o homem Bem dividido Para o rosto Bonito Amor É por convivência Amor Não é sentimento Amor Não é sentimento Não Amor Não é um fruto Amor Não é um dom Amor É uma decisão Eu lembro Eu lembro Que eu mostrei A foto Da Andréia Com uma roupa Bem Chamativa Bonita A foto Que ela não postava Só para E saio Com um vestido Bonito Bem colado Mostrei Para um amigo Meu de longe Olha aqui Vou me casar Nossa irmão Deixa eu ver Não Que é de longe Aí Urubu Vem de longe Urubu Não irmão Se tu não quiser Eu quero Tu é casado Sapado Vagabundo Sem vergonha Parado Tu é casado Moral Ela é solteira E eu também Eu vou me casar Mas irmão Você ama Essa mulher Não Não amo Como é que você vai casar Vou casar Para amar Para aprender A amar Para conviver Amar não é sexo Amar não é atração Amar não é contato físico Amar não é tocar os seios Beijar na boca Não Amar é conviver Com seus defeitos É aprender Amar a pessoa Convivendo Com uma pessoa Insuportável Falo muito isso Falo Vou repetir mil vezes Quem já pediu Senhor me ensina A amar A levantar a mão Já pediu Então vamos fazer isso Junto Tá Repita comigo Senhor Me ensina A amar Deus vai colocar A pessoa Insuportável Do seu lado Deus vai colocar A gente Fé noenta Feia Estranha Caloteira Linguaruda Fofoqueira Fofoqueira Deus vai colocar Do teu lado Uma Praga Para te dizer Eu tenho que te amar Acredita A minha vontade A minha vontade É te matar Mas eu vou Amar você Não é verdade Eita Deus Eu gosto de falar Da paciência Tá na Bíblia Já pediram Paciência Então vamos fazer Então vamos fazer Essa oraçãozinha Todo mundo Junto É pra mim Também Então eu tô pregando Pra mim Senhor Me dá Paciência Deus vai mudar Na guerra Tribulação Brigas Pra você Produzir A paciência Que produz A tribulação Nos traz Paciência Tá na Bíblia Romântios 5 É erra É Ser crente Não é só falar Managasubi não Erra de Managasubi Não Ser crente É colocar em prática O que eu e você Não somos Por isso Jesus disse É necessário Nascer de novo Ah mas eu nasci Assim Aí Jesus vem Não discute Jesus não discute Não briga Não grita Não xinga Quem faz isso Somos nós Nós Seres humanos Brigamos Xingamos Gritamos Jesus não Ele fala Vai nascer de novo Porque do jeito Que você está Deus me ama Assim Mentira Demônio Senão ele não dizia Vai nascer de novo Deus não ama Ninguém Assim Ele amou Amou Está no passado O mundo As coisas Que ele criou E foi Aquilo Criação dele Mesmo O homem Tendo Inteligência Sabedoria Para criar Todas essas Coisas Tudo vem De Deus Porque a sabedoria Vem dele O amor Vem dele O entendimento Vem dele A audição Vem dele A capacitação Vem dele A saúde Vem dele Quem faz alguma coisa Sem saúde E ele é o médico Dos médicos Então vem tudo De Deus Tudo para ele Seu corpo É dele E acredite Queridos Eu já bebi Já cheguei Já usei Porcarias Todo tipo De vícios Sofri Muito Com masturbação Com pornografia Com desejos Carnais Por homem Por mulher Não fui feliz Não fui Isso não traz Felicidade Mateus Não traz Dom de Deus Você é o dom De Deus Meu filho Você é a esperança Vamos dizer Do estado De Belém E da sua nação Mateus Você é a esperança Da sua família Você é a alegria E o sorriso Do pai e da mãe Pensa nisso E guarda Os teus pensamentos Mas como Pastor Preenchendo Todo vazio Que tem nele Ou atribuindo Substituindo Melhor 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 Romanos 12 Falam o que? Renovando Re 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 Abraça Novo Para frente Renovo Re Tudo novo É você Dar um passo Para trás E dizer Peraí Está errado Eu tenho que Renovar Os meus pensamentos Não quero não Dói Vai ter Uma Duas Das minhas Três Três Duas no mundo E uma na igreja Já Uma já na igreja Já crente Já ungido Acabou Por que? Acabou Ah, mas você não me ama? Não Isso aconteceu três vezes na minha vida Três vezes Em toda a minha vida Duas vezes no mundo Meu irmão disse Claro, mas Tu não ama? Amo Mas eu não quero Mas tu vai conseguir Eu falei Vou Eu não conhecia Jesus Então eu fui cheirar pó Fui beber Fui curtir minha vida Fui ficar com um monte de gente Depressão Solidão Angústia Novela Filme Desenho Prostituição Esqueci Duas vezes Não quero Por que? Que vocês me fazem mal Pega suas coisas e saia da minha casa Ah, mas você não me ama? Eu falei Amo Mas eu não quero Eu não quero que me faça mal Eu não quero que me faça chorar Eu não quero que enxudie de mim Não quero Saia da minha casa E a terceira Foi na presença de Deus Eu só volto para buscar minha esposa Quinze dias depois Não vai para ter a minha casa não Eu falei Volto não Já falei Eu só volto para pegar minha esposa Por que? Porque você me faz mal Você é ruim E eu não quero um relacionamento abusivo Tóxico De agressão moral e física Eu não sou nada disso que você disse Encalhado não é quem está sozinho não Encalhado é quem vive o relacionamento De agressão física e moral A vida toda Isso é encalhada Eu conheci Jesus Então eu não fui cheirar Nem beber Nem me drogar Nem pulmando Eu fui para onde? Para o monte orar E lá no monte orando Viu pregador? Uma mulher bateu Nas minhas costas assim Olha oi Uma senhorazinha grávida Com a cara toda manchada O chão Puxa Eu tinha ninguém aqui Eu cheguei agora É Antes de você orar por nós Tinha aqui Tinha umas oito pessoas assim Oito Antes de você orar Deus mandou te dizer Que você vai se casar Deus que me lida Ela não Deus te lida Não Você vai se casar Com uma mulher Muito mais bonita Do que você foi no mundo Aí eu amo Aí eu vi que ela Era uma profeta Aí você me conhece Ela não Eu nunca lhe vi Mas Deus me mostra Uma mulher De cabelo preto Bonito Um corpo bonito E Deus me mostra Você viajou no Brasil No Brasil inteiro E o mundo Primeiro carro É prata Seu primeiro carro Será um carro prata Eu vejo Um cavalo prata E você vai andar Muitos lugares Com esse cavalo prata E vai ganhar E vai ganhar Muitas aulas E vai voltar Para a terra De onde eu te tirei Naquele momento Eu não sabia Do que ela estava falando Demorou Deus não deixou O pregador Eu sabia Do que ela estava falando Naquele momento Para a terra De onde ele me tirou Eu não entendi nada Daí Passou oito meses Eu encontrei a entrega Quando eu vi O tamanho da mulher Eu falei Eu quero Quero me caçar Quero essas plots Quero este corpo Quero esta boca Mas não foi só isso Que eu vi nela Vi algo lindo nela Sofia Virtude Moral Eu vi isso Na mansidão Quem é mansa E levanta a mão Tu é até de mansa Estou falando com as mulheres Fica na sua É Fica só na sua Qual de vocês é mansa Tu Duvido Mais ou menos Já mudou Mais ou menos É verdade Já é mansa Já te bateu A mulher é mansa Já me deu Um chute Na cara Mulher mansa É quase possível Sábia Que a mulher Sábia Ela edifica O lar A casa dela As pessoas Ao redor dela Ela edifica Com a mansidão Com o amor Com a paciência Marido Nenhum Larga Sua esposa Mansa Virtuosa Que sabe Se vestir Que se cobre Que anda na beleza Na virtude De uma mulher De Deus É O que é bonito Sofia É para mostrar Não Essa saia Você vai vestir Nunca mais Nunca mais É para mostrar Se colchonando Então não Não Filha Vou pegar uma varinha Ali Já já Ó Cobri mesmo Rodadinha Saia rodadinha Cobri os seios A barriga O corpo lindo O cabelo lindo De vocês Vocês são lindas Vocês são Presentes De Deus Na nossa vida É muito bom Vim aqui Querido É muito bom Porque você É muito bom Conhecer você Por que que eu Conversei com você Ontem A ingenuidade A humildade De um rapaz Guarda isso Guarda Sua simplicidade O seu amor Seu carinho Não vira um monstro Não Bandido Assassino Mentiroso Ladrão Imoral Queima Travesti Todas essas coisas Você vai ser um exemplo Para eles Porque eles não conhecem Jesus Você conhece Você está vendo Jesus Onde? Aqui Onde estiver Dois Três Quatro Cinco Eu estou Aqui tem bem mais do que isso Guardem o que vocês têm Porque Eu não me lembro A última vez Ou quando foi Que eu vi homens e mulheres Igual vocês Lindos Eu não falo de lindos Eu não falo de beleza física Não Eu estou falando de beleza Espiritual Viu? E lindos fisicamente também Todos aqui Guarda Renova Substitui Teus pensamentos Como eu vou fazer isso? Lendo no mínimo Cinco capítulos Da Bíblia Por dia Eu vou perguntar Nós estamos em família Quem de vocês Leia cinco capítulos Da Bíblia Todo dia? Não precisa mentir Porque mentir é pior Nenhum Nenhum Mais uma, duas, três horas Nós Ficamos no computador E na internet E no celular E cinco capítulos Da Bíblia Pregador Você lê em dez minutos Vinte minutos De qualidade Para você Eu vou dizer o que eu fiz Eu lê em trinta E ele pegava o caderno Uma caneta E o marca texto E sublinhava Bem fininho Para não estragar a Bíblia Eu tinha todo o cuidado Eu tenho todo o cuidado Para não estragar a Bíblia Então eu risco De cameta vermelha Caneta azul Rosa Colorida Pegue uma caneta colorida E poliscando os reciclos Que eu gosto Decoro eles Aprendo Ministro neles Eu ministro eles E escrevo no caderno Se eles for grandes Eu escrevo três vezes Na mesma folha Quer ver um exemplo De tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Dele Procede as saídas Da vida Né Coração é o que Pensamento Esse coraçãozinho aqui É só para bombear o sangue Tá Para os aparelhos Circulatórios E respiratórios O coração que a Bíblia fala É aqui Tanto que Isaías 29 Versículo 11 Anota aí Isaías 29 11 12 13 Este povo Escuta que é para vocês Para mim Para nós Toda a Bíblia É para nós É para o pregador É para o pastor É para os mestrados É para os doutorados É para os doutorados Tem esse negócio Eu já conheço Eu já sei Não É para você também Anotou? Isaías 29 Este povo Me louva Com a boca A boca é isso aqui É o conjunto De lábios A boca Língua Boca De lábios Me louvam Mas o seu Pensamento Anda muito longe De mim No 13 Vai dizer Mas eu continuo Fazendo uma boa obra Uma sombra No meio dos meus Onde tem outro Versículo falando De coração? Vamos lá Para Ezequiel Fala aí Que é o O 19 Eu vou falar O capítulo Tá? O capítulo 19 De Ezequiel E o capítulo 36 De Ezequiel Vai falar Do coração Do pensamento Todo capítulo Anota Para você ler Todos os capítulos Aí vai dizer Eu vou tirar O teu pensamento Perverso Qual é o Versículo? Esse aqui é o Capítulo 11 Do versículo 17 Ao 20 Então E tem o 19 E o 36 Mas pode ler Isso aí Portanto Portanto Assim diz O Senhor Deus E o Hei Tirei E terá No meio das Forças E nos Recolherei Das Teres De Foros E Lançados E nos darei A terra E virão E tirarão Todas as As E Zequiel 36 também fala do coração, que Deus vai arrancar o nosso coração com um e dar um coração. E quando é nesse capítulo hoje, eu gostei. Eu darei um só coração, o coração de Deus. Um só coração, o coração semelhante ao de Cristo, porque só o Dele é perfeito. E Zequiel 36, aí chega lá no 31, como é que Zequiel 36, 31 para você ler? Que esse versículo não é exatamente para você, porque você não vai chegar a fazer as abominações. Mas é bom para você aprender a se pregar. Então, quando vos lembrares de vossos maus caminhos e de vossas abominações, terei nojo em vós mesmos e em vossos corações. Outro versículo bom de coração. Pensamento, 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 o seu hoje é Bíblia. Sete e ainda arpa, durante 21 dias. Cinco capítulos da Bíblia, todo dia, o ano inteiro. Terra, você não vai ter tempo nem pensamento para pecar. Você não vai pensar em homem, nem sexo, nem prostituição. Mas vai em outras vontades e Deus vai te dar estabelecer. Os seus planos em você, na escola, na faculdade, no trabalho. Vai estabelecer para fazer exatamente o que está escrito em Jeremias 17. Anota para o pregador. Tudo isso você vai ler, você vai pregar, você vai ficar maravilhado. Vai ter até canal no YouTube, com um milhão de inscritos. Jeremias 17, 9 e 10. O 9 está escrito assim. Quem conhece o coração do homem? Não é? O coração é onde? Colta a mão no coração. Seu pensamento. Quem conhece? É uma pergunta. E ele mesmo responde, Jeremias responde. Eu, o Senhor, conheço... Vem aqui, pitutinha, magrinha, com a cara de japonesa. Vem aqui. Vem aqui participar do vídeo. Aqui, 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 aqui na minha frente. Olhando para ele. Bonitinho. Não, vamos ficar assim, bonitinho. Tem um coração grande, né? Glória a Deus. Aqui. Eu conheço o coração do homem. E esquadrinho. Esquadrinho. É olhar tudo o que você pensa. Ou vai pensar. Tudo o que está no seu pensamento, Deus já sabe. Deus sabe. Esquadrinho o seu pensamento. Para dar a cada um. Faz assim como eu disse. Um. Individual. Um. E para cada um. Por isso que... Para dar a cada um. Segundo o fruto de suas mãos. Tudo o que você fizer com as suas mãos. E o caminho dos seus pés. Para sentar. E ouvir a palavra. Eu dou a cada um. Segundo o fruto de suas mãos. Quem dá? Quem é que dá? Não é assim, Mara. Nem Flávio. Nem igreja. Escuta isso, menino. Eu, o Senhor. Dou a cada um. Às vezes eu sou assim. Não é para fazer. Estou citando esse tempo. Eu não preciso. Eu vou pegar a estrada. Vai continuar sujo. Pastor. Qualquer pastor. Pai. Seu pai. Irmão. Ok, irmão. Deixa eu lavar seu carro. Por quê? Porque eu quero lavar. Estou com vontade de lavar seu carro muito sujo. Não, irmão. Deixa que eu arrumo as cadeiras da igreja. Para quê? Porque eu quero. Por quê? Porque eu quero. Eu quero arrumar as cadeiras da igreja. Eu quero lavar os banheiros. Por quê? Não, eu não tenho nada para te dar, cara. Não tenho dinheiro. Não vou te dar nada. Tá bom. Não precisa me dar nada. Eu quero lavar as banheiras. Eu quero cantar. Eu quero louvar. Eu quero capinar o lote. Para quê? Eu quero. Deixa que eu sirvo aqui na cozinha. Pode deixar a louça do almoço. Eu lavo. Por quê? Porque eu quero. Porque Deus dá a cada um segundo fruto de suas mãos. E o que eu estou fazendo é para Deus, não é para você. Você acha que eu recebi alguma coisa para estar aqui? Você acha que eu ganho alguma coisa tanto aqui? Eu ganho. Eu ganho a bênção de Deus. Que é muito maior do que uma oferta de cinco mil. Eu ganho o amor de Deus. Quem ganha uma alma e cobre um milhão de pecados, eu tenho que ganhar cinco milhões de alma. Cinco milhões de alma, eu tenho que ganhar para poder cobrir uma alma. A minha, que é perversa. Não existe ninguém. Quem já falou ou já ouviu alguém falar, Deus conhece o meu coração. Mas não falou isso. Conhece. É ruim. É mal. Não tem ninguém de coração bom não, filhado. Não tem ninguém de coração. O nosso coração é ruim, meninão. Ruim. Vamos lá, gente. Mas Deus vai tirar ele. E dou o foco em caminho dos seus pés. Para onde você vai? Estou indo para a igreja todo dia. Para a casa do Senhor. Mateus. Lindo do Senhor. Casa de Deus, Mateus. Sua beleza, o seu corpo, sua cara linda. Não é uma prostituição, meu filho. Nem a sua, meu pregador. Sua beleza, sua cara linda, sua inteligência. Não é para servir o mundo não, pregador. É para pregar o que você pregou aqui. Aquela ministração que você trouxe aqui que impactou a gente. É para você dizer nas praças, na escola. Para os gays, travestis, bandidos, drogados. Com aquela mesma autoridade, com aquele mesmo amor. Eles vão estar de olho em tudo. Nessa cara, nesse bigodinho. E aí, está afim? Não. Eu tenho um amor verdadeiro para te apresentar. O amor de Jesus. Esse amor que você quer de sexo, prostituição, não quero não. Eu nunca fiz, mas eu aprendi com fulano, beltrano, ciclano, que essas coisas destroem vida. Eu não quero. Está na hora da igreja fazer igual Pedro e João. Anota aí. Atos 4, versículo 3. Anota aí. Atos 4, versículo 3. Não tem dinheiro. Não tem. Eu também não tenho vontade de ficar com você. De fazer sexo com você. Ou de pecar com você. Porque hoje em dia o pecado mudou de nome. Virou amor. Prega o amor. Deus não mandou pregar o amor. Mandou pregar o arrependimento. Porque o amor. Orídeos 13. Foi pregado numa cruz. Para dar vida para mim e para você. Não é verdade? É. Então Pedro disse. Para aquele homem doente. Paralítico. Não temos dinheiro. Mas o que eu tenho. Olha o que Pedro disse. É o mais importante. Fitando. A Bíblia vai dizer aqui nesse versículo que você anotou. Fitando os olhos nele. Olhou. Diz. Olhe para nós. Olhe para mim. Olhe para o Flávio. Não olha para os bandidos drogados. Não olha para os mundanos. Não olha para os caídos. Não olha para os caídos. Olhe para mim. Eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho eu te dou. Olhe para nós. O que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Saia. Será? A igreja esqueceu. Levanta e anda. A igreja esqueceu. De mandar o povo levantar e andar. Olhe para nós. Será? Vocês podem olhar. Os conchos. Os leprosos. Do mundo. Os pecadores imundos. Que estão onde? Que Deus está nos limpando. Deus vai limpando. Deus vai limpando. Será que eles podem olhar para nós? Podem. Será que o mundo. Os travestis. Bandido. Drogado. Prostitutos. Adultos. Ladrões. Glutões. Podem olhar para o Flávio. Podem. Podem, irmão. Porque eu sou um cabra. Não. Eu sou uma ovelha. Cabra não. Eu sou uma ovelha que tem vergonha na minha cabra. E eu tenho vergonha na cabra. Eu tenho vergonha. De tudo que eu fiz na minha vida. Vergonha. Arrepetimento. Todos os dias eu choro a Deus. Eu lembro de João 9. Coloquei João 9. Para você ler. Hoje. Que é o texto inteiro. Do século de nascença. Por que, meu Deus? Por que eu não era igual a Mateus? Por que eu não era assim? Por que minha vida não foi igual a do Mateus? Ou o Mateus. Tudo que eu queria era ter sua vida. Quando eu tinha sua idade. E hoje também. Para que se cumpra a obra de Deus na sua vida. Você virou. Se tornou. Se corrompeu. Se despebrou. No. Para que hoje você fosse esse exemplo de homem. Para ajudar outros. E outros. E outros. Colocar dentro da sua casa. Dentro do seu carro. No meio da sua casa. No meio da sua família. Irão. Muitos iguais a você. Então pare de reclamar. Porque eu vou te usar. Onde termina sua dor. Começa o seu ministério. E vocês estão só começando. Esse retiro aqui. É só para você aprender. A não ser o que eu fui. A não fazer o que eu fiz. A não viver o que eu vivi. É para isso. Vamos ver onde tem mais. Versículos do coração. Vamos lembrar de mais. Não está pinto na memória. Tiago 4.7. Sujeitar a Deus. Resiste o diabo. E fugirá de vós. Todos os restículos do coração. Já foram. E agora é provérbios. Provérbios. Você lê. Um. Quantos provérbios tem na Bíblia? Fala igreja. Hã? Não sabe, Mateus. Quantos provérbios tem na Bíblia? Doze. Doze tapas nessa tua orelha grande. Quantos provérbios tem na Bíblia, meninozinho? Viu? Viu como vocês estão demais? Quantos dias tem no mês? Viu como vocês estão aqui? Fala alto. Trinta e um. Trinta e um provérbios. Você leu um por dia. Em um mês você leu um livro de provérbios. Viu, pregador? Aprenda. Você leu o provérbio um. Hoje é que dia? É. Vinte. Leu o provérbio vinte e oito antes de dormir. E amanhã é o vinte e nove. E depois o trinta. Aí esse mês é de trinta? Parece que é. O trinta e um? Aí leu o provérbio trinta e um. Aí no mês de agosto, dia primeiro, leu o provérbio primeiro. Dia dois, provérbio dois. Mês de agosto você leu todo o provérbio. Assinando os versículos. Sublinhando os versículos. Escrevendo o versículo. Quando alguém dizer aqui. Como é teu nome de camisa branca? Fala teu nome. Conceição. É o seu nome dela. Conceição. Nome da minha mãe. Fala o seu. Fala menino. Não quer falar nem o nome. Como é que vai falar o versículo na Bíblia? Deixa eu te falar uma coisa. O estímido não reza no céu. Viu? Porque quando está na rodinha de bagunceiro. O duvido fica assim. Eu duvido. Se eu tiver enganado. Me desvinda. Não tem pergunta nas coisas de Deus não. Você vai ler provérbios. Todo dia. Fala o nome dela. Fala aí o nome dela, japonês. É. Ágata. 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 Eu dou uma oportunidade para a Ágata trazer um versículo. Você sabe bem aquele eu amo em si? Não sabe nem o nome, meu Deus. Pega ela, Jesus. Não perca a sua timidez. Porque você vai pregar a palavra. Hoje à noite. Já à noite não. Agora de manhã. Porque hoje à noite eu vou pregar na praça. Não vou ficar olhando tanta gente, não. Todo dia um versículo bíblico. Sabe o que acontece com você, Ágata? A gente fica com sede de falar. Com sede de pregar. Com sede. Porque a palavra entra dentro da gente. Dividindo a medula. Dividindo toda a carne. E você fica com sede para falar de Jesus. Eu falo assim, Mateus. A oportunidade está com Mateus. Você vem correndo. O Senhor é o meu pastor. E de nada eu sentirei falta. Nada. Não é o nada me faltará. Não vai faltar sim. Isso é o versículo errado. Tradução errada. É o Senhor é o meu pastor. E de nada eu sentirei falta. Essa é a tradução verdadeira. Posso ter homem ou mulher. Ser casado ou não. Posso ter carro ou não. Casa ou não. Família ou não. Jesus é tudo na minha vida. Eu não sinto falta. É isso que diz o versículo. Para a glória de Deus. Que essa palavra entre em nossos pensamentos. Que vocês. À noite. Levem um papelzinho. Uma caneta. Que eu vou pegar. Lucas 15. Três vidas perdidas. Lucas 15. Leia. Agora à tarde. Porque eu vou ministrar à noite. E Deus é fiel. Agora você vai se levantar. E vai fazer uma fila bem aqui. Todos. Porque eu vou orar. De um por um. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.